Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já tô aqui na rua, correria gente, atrasado para um exame. Pô meu pai, olha o relógio, como engana a gente, né? Como tá passando rápido? Bora lá, vai mais um dia. Aí vou passar ali na padaria e comprar um pãozinho, porque eu ainda nem tomei o café da manhã, né? Direito. Também um golinho de café com uns três biscoitinhos, quatro. Quase tô com vontade de comer um pãozinho, um pãozinho francês. Essas pequenas, grandes alegrias da vida, né? Da gente poder fazer essas pequenas coisas, por mais simples que sejam, pequenas, elas são grandiosas, né? A rotina do nosso dia a dia. A gente é um lindo dia de sol. Eu gosto dessa padaria, ela tem umas frases bonitas, sabe? Nas palavras, ó, atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. E aqui, amanheça com pão, café, amor e fé. Porque é igual o teu. Oi! E hoje, ontem, na verdade, eu cheguei dos exames e aí não... Gente, confesso, não fiz quase mais nada. O que eu fiz? Fui descansar. É, descansar meu corpo. Porque, né, a gente percebe quando o corpo está precisando, né? Descansar. Então, era um dia que tinha muitas coisinhas pra fazer. Mas eu parei tudo. Parei tudo porque, depois de Deus, o próximo e nós em primeiro lugar, né? Então, é... Hoje, eu tenho bastante coisinhas pra fazer. Apesar de que daqui a pouquinho já tenho que ir pro médico. É... Check-ups, né? Anuais, que a gente faz, né? Check-up anual. Tá ventando bastante. Caminha já está arrumada. Sim, ainda não recolhi essas roupas. Hoje, com certeza, essas e essas. Eu tô pensando aqui, sabe? Isso é um fato. Deixa eu levantar aqui. Isso é um fato na minha vida. Não tem jeito, não. Eu nasci mesmo pra ser dona de casa. Sério. Não só pra ser dona de casa, claro. Mas ser dona de casa é um prazer. Muito grande, gente. Eu amo, amo cuidar da minha casinha. Amo cuidar das coisinhas. De ver depois tudo em ordem. E agradecida a Deus, né? E agradecida a Deus, né? Porque, como sempre falo, a gente consegue as coisas com tanta dificuldade na nossa vida, né? Meu pai. Muitas dificuldades mesmo. Pra gente adquirir, às vezes, uma coisa tão simples, né? E aí... A gente poder, né? Cuidar, né? De tudo, né? Em primeiro lugar, sim. A gente poder estar bem fazendo nossas tarefas domésticas, né? No nosso dia a dia. Por mais pequena que seja a casa, por mais simples, gente. Eu vou falar uma verdade a vocês, inacreditável. Não. Isso acontece. Eu já morei em casa. Que eu nem sabia que eu estava morando com uma ratazana grande dentro de casa. Viu? É. Já passei por isso também. E aí... Deus sempre esteve ali presente, né? Apesar das lutas, das tribulações, das aflições, dos pesares. Deus sempre conosco. Então, por isso que eu gosto muito de exaltar Deus aqui nesse meu canal. É um cantinho que Ele me concedeu. E a gente deve aproveitar e falar do amor do Senhor, sim. Porque... Oh! Se não fosse Ele, o que seria de nós? Se não fosse Deus. Não é verdade? Fazendo as minhas tarefas e fico meditando, sabe? Como que Deus... É... Por toda a nossa história aqui na Terra, Ele nunca nos deixa, né? Desde o ventre da nossa mãe. Então... É um prazer, né? Poder cuidar, sim, das coisas que Ele nos concedeu, né? Cuidar das coisas que Ele nos concedeu. Porque tudo vem dEle. Por Ele, para Ele. São todas as coisas, né? Então... Possamos pedir a Ele cada dia mais vida, saúde, né? Força, que é tudo bem dEle. É aquilo. Quanto mais... Quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais a gente fica parecido com Ele. E Ele é a força, né? Ele é tudo. Então, a gente vai se relacionando cada dia mais com Ele. E a gente vai conhecendo mais Ele. E a gente vai perdendo algo de nós e ganhando algo dEle. E a gente vai se relacionando com Ele. E a gente vai se relacionando com Ele. E a gente vai se relacionando com Ele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meio dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.